Eu sou caboclo, gosto da realidade, coleciono quantidade de coisas no meu sertão. Bem conservado, tenho um coro de boi, companheiro já se foi, mas ficou recordação. Guardou convosco penduradas na varanda, duas brochas, uma canga, três, dois mestres, dois de guia. Com seis argolas, uma goçada, o ferrão, o chumace e o fogão, são selos de garantia. Caboclo foi o índio velho, meu pai, que me ensinou a cantar as coisas do meu sertão. Bem afinada, tenho uma boa viola, que faz parte da história, junto a um laço bem surrado. Como relíquia, também guardo um velho trole, e no corguinho, mojolo, batendo bem com o passado. Tenho um engenho, todo feito de madeira, com pilão e uma esteira, selos bem valorizados. Tenho um cambão, dois voeiros e um tirante, de três chifres, um berrante, que troco bem repicado. Guardo a lembrança do meu selo de saudade, que colhi das amizades, no presente e no passado. Tenho uma buzina, também selo de caboclo, e um cão latindo rouco, demonstrando estar cansado. Simbolizando o emblema do amor, a cabocla conservou a beleza no sembrante. Beleza pura, com perfume da paisagem, numa singela homenagem, torno a repica ao berrante.